É, se calhar, o campeão de inverno, o verdadeiro campeão de inverno, porque olhar aquilo que o Morense tem feito, é mais do que evidente que tem sido uma equipa muito competente, com um estado de pontos, vai perder muito poucos jogos, aliás, tem menos um ponto de fora, a jogar fora do que nós, Futebol Clube Porto. Defensivamente, trabalham muito bem. Linhas muito juntas, jogadores humildes na sua capacidade de perceber quando não tem bola que é um momento importante do jogo, e depois, com bola, uma equipa que sabe o que faz, não só na sua primeira fase, como num terço intermédio do campo, e na frente tem jogadores rápidos que exploram bem a largura, a alas laterais, o jogo interior também muito forte, com os três médios muito rotativos. Enfim, um bom adversário, a nós cabe-nos fazer aquilo que nós trabalhámos e definimos como estratégia para ganhar este jogo e estes três pontos importantes. Bastavam 34 golos para ser campeão, se não sofressemos nenhum. Ganhávamos 1-0 todos os jogos e éramos campeões. A explicação já a fui dando ao longo destes tempos, onde falámos da eficácia ofensiva e de não eficácia, se é da equipa na Liga dos Campeões, se é do melhor ataque na fase de grupos, ou dos melhores ataques na fase de grupos. E se vamos trabalhando diariamente, eu acho que os últimos resultados e as últimas exibições, que coincidem também com bons resultados e resultados mais volumosos, que tivemos, dão-nos indicação que estamos no caminho certo. Agora, obviamente, há um trabalho diário a fazer e há sempre situações a melhorar. E se nós pudermos fazer mais gols durante os jogos para nos tranquilizar ainda mais e para que o espetáculo seja ainda melhor para o sócio, adepto e simpatizante, ficamos contentes. Se nós ganhámos por 1-0, eu também fico contente porque nós vivemos resultados e com grandes exibições, mas perdendo 1-0, eu acho que os adeptos do Porto não ficariam muito satisfeitos. Por isso, temos que aqui encontrar esse equilíbrio entre defender e atacar. Não, não tem nada a pedir. Estamos a falar num clube onde a sua vida associativa está ao rubro, isso é importante, partilhar ideias, essa discussão é importante. Nós isolamos um bocadinho aquilo que é essa vida eleitoral em relação àquilo que é o Olival, aquilo que é o nosso trabalho aqui, sinceramente. Isso para mim é que é o mais importante, os jogadores estarem tranquilos a fazerem aquilo que sempre fizeram nos últimos 4 anos, foi quando o Presidente foi a eleições há 4 anos atrás, e nós continuamos exatamente da mesma forma, com a mesma dedicação, a mesma missão, percebendo que se não é o ruído eleitoral, há de ser um outro ruído qualquer. Há sempre ruído à volta do futebol português, e com o futebol do Porto ainda se acentua mais, ainda se agudiza mais. Por isso, nós estamos habituados a esse ruído, estamos aqui para trabalhar, somos empregados o clube, temos que servir da melhor maneira o mesmo, e é nisso que estamos focados. 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 E é nisso que estamos focados.